Boa tarde pessoal Pessoal, a gente vai fazer o transporte da máquina aqui agora E aí, que nem eu falei, acho que em outro vídeo aí A gente tem que fazer alguns procedimentos pra estar transportando ela com segurança, né? O certo, assim, o transporte mais seguro mesmo seria, né? Você desmontar o pneu ali da frente, trocar o pneu traseiro e colocar em cima de prancha Mas como a gente vai deslocar por estrada rural Então, tem algumas coisinhas que tem que ser feita aqui, ó No caso, levantar o picador, né? Como a gente vai levantar Essas travas aqui, elas só funcionam na hora de abaixar, tá? A hora que você terminar de levantar, elas vão travar aqui, ó Então, na hora de você abaixar, você vai ter que estar destravando elas Antes de acessar o painel aqui do lado, aqui, pra estar podendo erguer Pra erguer é mais fácil, tá? Pra erguer a gente só chega aqui no botãozinho mesmo Né? Aqui nesse painelzinho que tem aqui do lado, ó Esse que tem a catraquinha é do picador, ó Puxa ele pra cima, ó Ele tem uma travinha ali, ó Pra não, às vezes, acontecer um acidente de estar relando nele E levantar por acaso, né? Então tem uma travinha de segurança e empurra pra cima Aí ele vai estar levantando ali, ó Então a gente levanta ele, porque como a parte de trás lá é meio pressando uma faca, né? Se alguém chegar, acontecer um acidente de vir e abater atrás, né? É mais perigoso Olha lá, travou, levantou Aí, ó Vocês podem ver que ele fica no formato, né? De uma prancha, então se bater não vai ter perigo de cortar o pescoço de ninguém, né? Nem nada desse tipo Aí a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal Antes de sair com a máquina É verificar se não tem nenhuma tampa aberta, né? Ou solta Que essas tampas aqui do lado, aqui, elas abrem, né? Pra gente estar fazendo manutenção, né? Então você confere todas elas, que elas têm um parafuso aqui, ó Na tampa, né? Confere ela certinho Ver se elas estão bem presas, né? E aqui na frente, ó Nas duas tampas Tanto de um lado quanto do outro Vai ter essa trava aqui, ó Pra transporte é bom você estar travando ela No meio da safra a gente não trava Porque direto precisa abrir E dá um pouquinho de trabalho Mas aí você puxa aquela travinha R lá Puxa o pino pra cima E empurra aquela parte de baixo lá E trava com a travinha R de novo, tá? Aí você olha se essas tampas aqui também não estão abertas, ó Não tem nenhuma tampa aberta, né? Se as tampas do elevador estão todas fechadas, né? Travada com parafuso certinho Confere se o registro aqui do tanque está aberto, né, pessoal? Ó, o registro do tanque fica aqui, ó Você vai transportar também, né? Então Confere certinho Ver se está aberto pra não faltar combustível Que normalmente não dá larga fechado pra Pra tá Não tá acontecendo de algum vazamento, né? Essas coisas Então sempre larga fechado Aí, pessoal, o próximo procedimento Vai ser abrir aqui, ó O acesso ao graneleiro Então vou abrir aqui, ó Vou puxar esse carro E vamos subir lá em cima Pra gente estar desmontando o graneleiro Porque pra não acontecer de pegar nas árvores, né? Ou em fios Então a gente tem esse corrimão aqui, ó Levanta ele Levanta ele e trava pra você estar podendo subir com segurança aqui E vamos lá pro graneleiro Chegando aqui no graneleiro, pessoal Eu vou dar uma pausadinha aqui Só pra mim abrir o zíper E aí eu mostro o que é que tem que desativar Aí, pessoal, aqui dentro, ó Pra mim desmontar o graneleiro da S540, tá? Outras máquinas podem ser diferentes Mas no caso dessa daqui, ó Você vai ter que abaixar o tubo aqui de descarga Que enche o graneleiro, né? Ele tem duas travas ali, ó Que também são fáceis de destravar E a gente tem que tirar aqueles dois pinos dali Aqui tem dois pinos nessa barra também E tem mais um pino naquela ali, ó Então tem que tirar todos esses pinos Aí o que que acontece? Tirando esses pinos aqui A parte da frente fica conectada, tá? Se você tirar lá na frente Fica muito difícil pra você montar depois Então você desarma só a traseira e abaixa ele Aí a lona já desce sozinha Então pra mim fazer Eu vou precisar das duas mãos, tá, pessoal? A hora que ele estiver abaixado aqui Eu tento filmar pra vocês verem como é que ele fica Aí, pessoal, ó Desmontando ele Rapidinho Nevei nem um minuto pra fazer isso Fica abaixo, ó Tá vendo? Então aí você vai estar podendo Passar os obstáculos Que nem ali, ó Tem um fio, ó Tá vendo? Aqui é bem baixo Então tem que abaixar isso aqui Porque senão você pode derrubar algum fio aí Aí eu vou descer lá pra baixo E ver se tem mais alguma coisa pra gente estar verificando Essa boca do escape aqui Ela sai, tá? E aí a gente tira ela Pra entrar ali no barracão Porque você pode ver, ó Pelo nível da máquina Ela fica pra cima Pode até não parecer muita coisa Mas ele pega E não esquece de abaixar também o corrimão Tá vendo, ó? Se vocês olharem pelo nível da máquina ali, ó Ela fica um Quase uns Seis, sete dedos pra cima Pela câmera às vezes você não consegue ver, né? Mas é mais ou menos isso aí Agora eu vou descer ali embaixo Dar mais uma verificada E se eu for lembrar de mais alguma coisa Eu já vou mostrando Ah, pessoal Essa trava aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela, ó Essa trava aqui, ó Que a gente destrava por aqui Pra abrir a tampa Pra acesso ao graneleiro Tem que tomar cuidado Que às vezes ela não entra no buraco lá Aí você acha que travou Você tá andando no meio da estrada Ela acaba abrindo sozinha, né? E pode pegar numa árvore Ou bater num caminhão Ou qualquer coisa que estiver passando do lado aí Então sempre confere ela Vê se o pino entrou certinho lá, ó Naquele buraquinho lá Pra não ter problema, tá? Melhor se precaver Do que ter prejuízo depois Então, pessoal É isso daí, tá? Eu tava dando uma olhada aqui Em volta da máquina Pra ver se eu achava mais alguma coisa Pra indicar Aí eu só lembrei aqui Que também Tomar cuidado Não deixar o alimentador abaixado, né? Sempre levanta ele bem Do chão Porque às vezes uma ondulação Ele pode acabar pegando ali, né? E te danificando alguma coisa Também na máquina, né? E aí a última coisa Que vai ter pra fazer aqui Depois você baixar o graneleiro Fechar o picador Conferir as tampas Né? Vai ser Dar uma olhada nessas mangueiras aqui, ó Tá? Que no caso da S540 Não é aquela tomada, né? Que tem igual na 550 Que já engata tudo de uma vez Então elas ficam aqui Meio que solta Eu prendo aqui com cinta plástica, né? Vocês podem ver aí Tá preso com cinta plástica E... Pra elas não tá Arrastando no chão, né? Elas não chegam a arrastar no chão, não, né? Mas ficar pendurado aqui Às vezes também acaba dando problema Então eu amarro elas ali Com cinta plástica certinho E lá de cima Eu sempre dou uma olhada aqui Pra ver Se continua do mesmo jeito Tá? Aí Tirando as mangueiras ali também Agora a gente já vai montar na máquina, né? Pra... Pra ir Transportar ela Abaixa essa antena aqui, ó Dela Que ela tem, né? Não sei se a de vocês vai ter Mas, ó Ela tem um suportinho aqui Pra você fixar Pra não tá pegando também nada E outra coisa Nunca esquecer a escada, tá? Porque a escada passa pra fora do pneu, ó Vocês podem ver Então a sua noção vai ser o pneu Se a escada estiver pra fora Provavelmente você também vai bater em alguma coisa Principalmente em porteira Essas coisas aí Então, girou aqui, ó Traz ela pra frente Trava Confere Tá? E é mais ou menos isso aí, pessoal Pra transporte Não é muita coisa Mas Sempre dá uma, duas, três Volta na máquina Antes de que tá transportando ela Porque Depois que acontecer Não adianta chorar Beleza? Aí eu vou começar a colher Essa semana E vou tá fazendo bastante vídeo agora Sobre a colheitadeira Né? Que é o nosso Personagem aí do canal Pra você estar aprendendo certinho Como colher Beleza? Obrigado Até mais